A bola, ao enredo, a personagem que ele pôde interpretar na passarela, é acreditar na fantasia, no sonho. A bola, ao enredo, a personagem que ele pôde interpretar na passarela, é acreditar na passarela, é acreditar na passarela, é acreditar na passarela. A pequena escola que levantou a praça 11 e mereceu o já ganhou das arquibancadas, a beija-flor de Nilópolis, que começou a desfilar há dois anos no grupo. Com mais de 3 mil sambistas, a beija-flor entrou mesmo para conquistar o primeiro lugar. O enredo foi carioquíssimo, baseado no jogo do bicho. Sonhar com o rei da leão. O palpite certo era mesmo a beija-flor e ninguém podia prever que ela derrotaria as super-escolas rivais.